Olá pessoas do bem bem-vindos ao canal Andréia apaixonada por animais Nosso vídeo hoje vai ser bem rapidinho mas vai ser muito especial Então você aí do outro lado é meu convidado minha convidada super especial Assiste o vídeo completo faz esse carinho e depois que você assistir Se você puder tá ajudando a compartilhar e deixar o seu like eu super agradeço tá bom bora lá Então amados vocês do outro lado você já tomou pelo menos a primeira dose da vacina Já chegou a sua idade já chegou o seu grupo enfim Tomou ou não tomou pelo menos a primeira dose da sua vacina Aí muitos vão falar ainda não chegou a minha idade Outros vão falar eu até fui no posto mas não tinha vacina Bem não ter vacina é a opção mais difícil tá de não ter Porque vai ter uma ou outra sempre tem Coronavac, AstraZeneca, a Pfizer que é mais difícil de achar Mas sempre vai ter alguma vacina Só se a pessoa mora num lugar muito distante mesmo Difícil acesso talvez encontre dificuldade de achar vacina Mas nas capitais eu digo aqui no Rio de Janeiro gente Em tudo qualquer lugar do Rio de Janeiro na capital tem vacina sim Mas tem pessoas que não estão tomando vacina Não é porque não chegou a idade delas Não é porque não achou a vacina Mas sim porque ficar vendo matérias mentirosas tanto na televisão como na internet Colocando medo na cabeça das pessoas em relação às vacinas Ação do que se a pessoa se vacinar vai acontecer isso aquilo outro Bem pessoal isso é uma ignorância sem fim uma ignorância gigantesca Por que? Por pior que seja um efeito colateral que alguma vacina possa vir a dar Ele jamais vai ser pior do que se a pessoa foi infectada Contaminada por esse vírus maldito Todo mundo sabe disso Não precisa fazer faculdade Não precisa ser expert Não precisa ser gênio Para você saber Que o vírus, o próprio vírus É um bilhão, um trilhão, quadrilhão de vezes Pior do que qualquer efeito que alguma vacina possa vir a dar Nem quer dizer que vai dar Você vai tomar a vacina Você nem sabe se você vai ter ou não efeitos colaterais Se você tiver Vai ser um, dois dias Pronto E se você tiver o vírus? Você sabe o que vai acontecer com você? Você não sabe Ninguém sabe É uma roleta russa Então é uma ignorância A pessoa deixar de tomar a vacina por causa de medo Essas mentiras que o pessoal fica falando na internet Em relação às vacinas Então amados Vão se vacinar Se já chegou a sua idade Corre Vai lá no posto de saúde mais próximo da sua casa E tome a sua vacina Ai Andréia Mas qual que eu vou tomar? Toma a que tiver Toma a que tiver Agora graças a Deus Deus é muito bom Está chegando 3 milhões de doses da Janssen É uma dose só Então quem tomar dessa pessoal Vocês só vão tomar uma agulhada só E já vão estar imunizados Olha que maravilha Está previsto para chegar agora em junho 3 milhões de doses da Janssen Maravilha Coisa boa Eu já estou contando os dias para me tomar a minha segunda dose da Pfizer Que eu tomei a da Pfizer Estou contando os dias para chegar logo Para ver toda a minha família Todos, 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 todos Vacinados, imunizados Porque eu estou vacinada Mas a imunização Em relação à vacina É só quando a gente toma a segunda dose Já a Janssen Essa que vai chegar no Brasil Ou seja, 3 milhões de doses Em uma dose só A pessoa já está imunizada Ai que maravilha E a americana também Se é americana É boa Então fique tranquilo Quem for assim Tiver essa oportunidade Quando você chegar lá na clínica Tiver a Janssen Manda ver Porque você só vai tomar uma agulhada só Que maravilha Mas pessoal Mesmo depois Que formos vacinados Imunizados Precisamos continuar com o mesmo cuidado Tá bom? Usando máscaras Usando álcool Olha O que não falta é álcool Eu tenho coleção de álcool Álcool Eu uso luvas Deixa assim Dessa aqui Deixa eu mostrar pra você Uma já aberta aqui Eu uso luvas Eu trabalho com luvas Mas você não precisa usar luvas Luvas é pra quem mexe com dinheiro, né? Então Como eu trabalho mexendo com dinheiro Então eu uso luvas Ai tem um cachorrinho aqui Ai tem um cachorrinho aqui Aqui ó Luvas E daqui a pouco eu vou trocar Essas duas aqui Por essas aqui Então Eu faço troca Umas quatro trocas de máscaras por dia E eu trabalho sempre com duas máscaras Então use máscara mesmo depois Que você for vacinado, tá bom? É pra sua segurança E pra segurança de todos Bora se cuidar Vamos se amar E vamos se respeitar Compartilhe muito esse vídeo Deus abençoe E se inscreve no canal